Piracicaba, 13 de junho de 2009, 8 e meia da noite. E aqui estamos mais um dia. Não seria só uma batalhada em rima? Não sabíamos que ia perpetuar Sesc, Prêmio Funarte, todo lugar, artigo, documentário e painel. A história ficou maior que Robson e Daniel. E ainda tá de pé. O local é o mesmo pra Sá José. Bonifácio não foi fácil, mas é bom. É molecada crescendo e fazendo som. E o novo se fez. Sem novidade, sempre se faz. Mas a boa da vez é que a necessidade sempre traz algo a mais. Era só gangue, só tiro sem dó. Tó. Era tipo bang bang, puxa o gatilho e só. Agora é só sangue, só tiro sem dó. Tó. Só que em vez do nosso sangue, vamos vencer pelo nosso suor. É que desperdiçamos munições, perdemos noção do perigo. E não percebemos que nossas missões sempre foram derrotar o inimigo. E eu digo, nosso objetivo é o mesmo. E não vamos perdê-lo. Mas sem dar tiro a esbo. E nós vamos vencê-lo. A nova era chegou e é o momento da verdade. Para eles a nova era é tecnologia. Para nós a nova era é a humanidade. E nessa cidade a necessidade nos trouxe até aqui. E a nossa força de vontade é o que vai nos fazer seguir. É a trocação de um lado sem piedade de forma frenética. É a motivação do outro que alivia e abraça de forma poética. Ainda estamos na batalha. E palavras cortarão como navalha. Como sempre. Mas a partir de agora, a palavra também servirá de cura para nossa gente. A vida é batalha e todo mundo está ligado. Todo guerreiro quer ser condecorado. E deixar o seu legado. Mas é que a chave de tudo não pode ser perdida. É que não existe motivo para a batalha. Se não existe sentido para a vida. A gente ressignifica o termo central e dignifica o conhecimento informal. A nossa casa só quem fica é quem sabe ser real. Aqui fica nossa dica, nosso lema ainda é. Na moral, isso é batalha central. A humildade é a essência e o respeito fundamental. Se legitima reconhece e também acha essencial. Voltando a gente para a próxima etapa do edital. Boa.